A Serpente Zarará Todo sábado de manhã Escolta os dentes no banheiro Bebe o suco de maçã Põe dinheiro na carteira Pega a bolsa e vai a feira Marcos Rolenberg Marcos Rolenberg Mas hoje perdeu a hora e fez tudo ao contrário Guardou a maçã no armário Escovou-se com a carteira Pôs a bolsa no banheiro Fez um suco de dinheiro Foi deitar-se bem ligeira Dizendo Preciso ir à feira A Serpente Zarará Preciso ir à feira A Serpente Zarará Preciso ir à feira Preciso ir à feira A Serpente Zarará Preciso ir à feira Preciso ir à feira A Serpente Zarará A Serpente Zarará A Serpente Zarará Preciso ir à feira